E agora vamos ver como o projeto Ministério Público pela Educação, o MPDUC, tem feito uma grande e positiva diferença na vida dos estudantes da cidade de Tanhaçu, na Bahia. Com pouco mais de 20 mil habitantes, Tanhaçu, que fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador, vem passando por uma grande transformação. A cidade foi incluída no projeto MPDUC, Ministério Público pela Educação, uma iniciativa que promove a união de todos os órgãos estaduais e municipais em prol da melhoria da qualidade da educação. Através de questionários, visitas em loco, visitas todas as escolas, reuniões e audiências com a sociedade civil, foi possível constatar alguns problemas em transporte escolar, necessidade de formação de professores, educação especial. E dentro do próprio projeto, nós apresentamos soluções para todos esses questionamentos e esses problemas. A Secretaria de Educação fez um plano de ação para que o MPDUC fosse executado. Fizemos capacitação aos membros do Conselho do Fundeb, reestruturamos toda a equipe da Secretaria para um acompanhamento e monitoramento no centro escolar, na parte de recursos humanos. Fizemos formações com motoristas, porteiros, merendeiros, enfim, tornamos todos capazes de poder operar e contribuir na educação. Antes, eu não tinha todo esse projeto que me ajudava a aprender o brail e várias outras coisas também, porque os professores são muito educados e eles tentam fazer qualquer coisa para poder me ajudar. Não só eu, mas com todos os alunos, eles têm muita atenção. E para dar ainda mais apoio a esses estudantes, a Prefeitura criou o CAI, Centro de Atendimento Educacional Especializado. Além da gente já ter nas escolas núcleos, a gente vai ter também, fora daquele horário normal da aula, a gente vai ter psicólogas, psicopedagogas, toda a equipe para dar uma atenção melhor a essa população. Obrigado. 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 Obrigado.